Música Quem é que disse que mulheres que vestem tamanhos maiores precisam usar roupas caretas? Olha gente, só que não entende de mulher, né? E a Uber, como entende muito, fez essa produção super bacana, bem descolada com essa saia longa. Com uma fenda, ela tem botõezinhos, então dá até pra regular a fenda. Uma boa camiseta, uma junteirinha poderosa. Dá pra pôr até com tênisinho, tá super na moda na cara. E fica muito legal, não é? Ele vai tênis, arasteirinha, perfeito. Eu adoro esse tipo de produção. Eu também gosto, dá um ar de jovem, né? E tá bem vestida. Fica bem descolado e tu tá bem arrumada, não é? Aí a gente separou, Carmen, umas peças também no preto e branco com uma saia, com listras, ó. Alguma coisa. Peças super usáveis. Sim. Olha que amor, também dá pra usar com tênisinho, ó. Aí é perfeito pra agora, Ana. É. É tudo que a gente faz. Eu adorei esse aqui. Esse aqui já é uma coisa mais justinha também. Mais arrumada, né? Mais arrumada, a malha dele é mais coladinha, a alça é mais larga pra poder usar sutiã, né? E essa mistura de listrados aqui tá bárbara. Esse aqui tem esse efeito do lado pra dar a sensação de diminuir, né? Claro, ele faz isso aqui, não é? É, porque a gente tem um pouco de resistência ainda a listras, mas eu acho que depende como tu usa. Eu gosto muito disso aqui. Adoro. Fica bonito, né? Mostra o ombro, fica tão bonito. Esse aqui parece uma blusa e saia, porque tem estampa só embaixo. Também é um vestido mais arrumado, que é um crepezinho, né? Não, as gurias aqui sabem tudo. De moda. E esse aqui, ó. Esse tá fino com essas pressões. Esse tipo de vestido com esse detalhe no meio valoriza bem quem tem mais cintura. Claro. E tem mais quadril também, porque aqui fica soltinho. Tem aquele corpo mais violão, né? Tá lindo. É, com essa colinha tu pode ajustar aqui. Lindo, né? Lindo, adorei. E agora a gente vai ver produções do lado de lá da loja. Sabe o que é amor à primeira vista? Foi o que eu senti quando eu vi esse vestido, que eu achei maravilhoso. A estampa é linda. Não só a estampa, mas olha aqui. Olha que é esse decote aqui. Ele tem um Vzinho e ele tem a manga abertinha, né, Carla? Ele é um luxo. Ele é um luxo, porque esse é um vestido assim, ó, que tu usa verão, inverno. Uma porta pra uma beira. Ele resolve tudo, né? Esse amarradinho na cintura também, né, Carmen? Bom show. E ele é fresquinho, ele é, na verdade, uma viscose, né? Sim, mas no inverno tu bota um casacão. Tá pronto. Aquela que já tensa em todas as estações. Mas eu acho que ela compra a roupa assim. É, eu também acho. Esse colete aqui tá bárbara também. Esse colete a gente tem verde também, tá? Aqui tem uma regatinha e a calça é de linho. Nós temos em marinho e preta. Essa calça é bárbara. Eu acho linda. E essa composição do azul turquesa com esses tons aqui. Ficou bonito, né, Carla? Sim. Aí aqui, olha o tecido dessa calça, Carla. Uma delícia. E é uma alcinha estilizada, né? Com a regatinha bem verão. Bem verão, que não é tão básica, porque olha o detalhe da alcinha dela. Como tudo que tem aqui na Uber. Mas também pode jogar uma jaqueta de couro aqui depois, que fica lindo, né? Sem dúvida. Maravilhoso, né? Né? Um caramelo. E agora, o filézinho. Que é esse aqui que está do meu lado. Que ele é tipo um caftan, mas também é um vestido que vai em verão, não é? Sim. E ele é barro. Tentar lhe dar na água com renda, Carmen. Ah, ó. Se quer aumentar um pouquinho o comprimento pra usar como vestido, também dá. Claro. Não, e ele favorece um monte. Ele dá uma cintura pra quem não tem. Exatamente. Em função da amarração. E como a gente falou no início da matéria. Roupa, por ser tamanho maior, não precisa ser uma outra cegra. Com certeza, Carmen. Até porque nós mulheres merecemos vestir peças bacanas, que sejam sensuais, que sejam graciosas. Sabe, Carmen, que a gente já está fazendo as compras de inverno. E a gente está surpresa. A gente mesmo, que está acostumada a ver. Quando está cada vez mais o plus size se aprimorando. Está muito linda a posição de inverno. As pessoas estão aprendendo, Ali, a respeitar as diferenças. Exatamente. O mercado, na verdade, está descobrindo que... Eu acho que tu impor um padrão burrice hoje, não é? A gente tem que aceitar as diferenças. E as pessoas têm que se aceitar pra serem muito mais felizes. Porque se a gente não se aceita, a gente morre de inveja dos outros. É, mas eu vou deixar o recado. Não comprem nada no inverno antes de passar na Uber. Porque está lindo. Não comprem nada sem passar na Uber. Eu mesma que sou daquela que, ai, eu não vou pegar porque, ai, a cliente vai querer. Não, já fiz a minha compra. Deu uma de cara. Eu ponho uma roupa, eu ponho uma roupa. Mais ou menos assim. E a Uber fica na 24 de outubro. Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E fica aí o recado, ó. Não compre nenhuma roupa, não compre em nenhum lugar tamanhos grandes sem antes passar aqui na Uber.